A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o primeiro autoteste brasileiro para a detecção de Covid-19. O produto, nomeado Novel, Coronavírus Autoteste Antígeno, é fabricado pela empresa CPMH, Comércio e Indústria de Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológicos. O resultado do exame, feito por meio de coleta com bastão suave inserido no nariz, deve sair em 15 minutos. O teste deve ser realizado entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas, ou cinco dias após contato com pessoa infectada pelo novo coronavírus. A aprovação da Anvisa recomenda uma série de cuidados sobre como e quando realizar o exame, o modo operacional dos componentes, interpretação dos resultados e quando o kit não deve ser utilizado. A agência também exigiu que o fabricante disponibilize um canal de atendimento ao cliente para esclarecer dúvidas que serão recebidas pelo telefone 0800 940 8883. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.